Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque eu vou estar chamando algumas pessoas aqui pra gravar junto Se vocês deixarem o like, só vai participar Quem deixar o like, se inscrever no canal, beleza? Eu vou estar selecionando algumas pessoas aí Vou ver certinho Então, se você quer vir aqui pra aparecer Deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso, galerinha, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Valeu, valeu e tchau Esse lábem tá muito bom Calma, garoto, tá parecendo seu avô Ah, que lábem gostoso, meu Deus do céu Eu amo o lábem, como eu amo o lábem, meu Deus do céu Que? O que que foi isso? Eu achei coisa da minha cabeça, eu vou continuar comendo Ahu! Ahu! Tá Isso não é coisa da minha cabeça Pera aí, tiozinho do lábem, eu já volto Tem alguma coisa acontecendo aqui Eu tô ouvindo alguém fazendo algum barulho Ah, 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 ah Que? Eu vi alguém ali Eu vi alguém ali Achei! Quem é você? Matar, 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 tem que matar ele Ahu! Quem é você? Cala a boca, alvo! Alvo? Como assim, alvo? Alvo 3! Como assim, alvo? Tenho que matar você Quem é você? Ai, ai, o meu nome é Abutogo 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 E eu tô destinado a matar você Abutogo? Ai, o que você tá fazendo? O que você quer comigo? Pera, eu vou ter que usar isso Vem! Você acha mesmo que uma espadinha dessa vai fazer algum efeito em mim? É sério isso? Ah, é? É, você acha que uma espadinha fraca vai fazer alguma coisa contra mim? Então fica lá perto daquela barraquinha pra você ver Ai, meu Deus, como se isso fosse cortar muita coisa Ai, meu Deus Ah, o que? Ah, você cortou a metade do restaurante do ramen Meu Deus! Ah, como... Ah, 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 ah É, pelo visto ele é forte, meu Deus do céu Tenho que tomar cuidado com ele Essa arma eu posso sugar a sua alma se eu quiser Pera, essa espada É uma espada lendária Ai, meu Deus Eu tô contratado pra te matar Vem cá Ah, ah, ah Ah Você não vai me derrotar Tá, eu vou ter que fazer isso Ah, chama a merrada O que? Você tem essa merrada É claro É claro Ah Sorte que elas batendo junto Ela não soga Quase que eu te bati Ah, quero ver se você consegue me derrotar Ah, quero ver se... É, você não é tão forte de resistência como parece, né? Quero ver O meu chefe disse que você não conseguia fazer isso Seu chefe também sabe que eu tenho o Sharingan, Ju Sharingan! O que? O que que é isso? Legal, né? Vamos ver se você aguenta então agora o meu... Então, destrui sua vila, então! Não Como você é outra, você não vai destruir ela Você é o quê? Você é um tipo de mercenário? Eu sou o mercenário O Butongo Mercenário E eu não tenho vila Eu não tenho nação Então, por exemplo, você tá com a roupa da... Da... Da Ambu Para se infiltrar nesse lugar aqui, eu tive que fazer isso, né? Ah, chega Chega de conversar com você Se dói, vermelho! O que? Você dominou o elemento água? Sim Estilo fogo Jutsu, bola de fogo O que? Você também sabe o Jutsu... Meu Deus Ele também sabe o Jutsu, bola de fogo Eu tenho que tomar conta com esse cara Ele sabe alguns elementos legais Se eu atacar mais uma vez a vila Eu vou destruir ela, hein? Se dói, vermelho! A espada é dele A espada é dele Caramba A espada é dele Pera Por que que ele falou que... Ele foi contratado pra me eliminar? Alguma coisa tem por trás Será que tem alguém que me quer... Me quer fora? Sei lá Ei, tiozinho do lá, man O cara cortou Eu vou botar a missão Eu não vou fazer nó O que que foi isso? Ahu! Meu Deus Tiozinho do lá Mas depois eu volto aqui Isso tá ficando muito estranho Parece que tem alguma organização Atrás de mim Alguma coisa O que que eles querem comigo? O que que eles querem comigo? Será que é tipo Um macaco? Não, não pode ser Não pode ser Tá, eu tenho que falar isso pro avô Vovô! 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 O barulho é esse? O que barulho é esse que tava acontecendo? Vovô! Acabaram de me atacar, vovô! Quem? Quem? Não sei Parecia um cara... Sei lá, ele falou que era um mercenário Que foi pago pra me eliminar Ele me atacou quando eu tava comendo um lá Tranquilhão O que é esse barulho de destruição? Parece que alguma coisa quebrou Foi ele, vovô Olha aqui Olha o que ele fez Olha lá no tiozinho do lá O que ele fez com a barraca do titulame? Vou já tá vendo Ele acabou de me atacar, vovô Mas eu consegui derrotar ele Eu não acredito que ele destruiu Nossa O Boruto e o Naruto vão ficar muito furiosos com isso Sim, olha aqui Ele faleceu aqui, vovô Deixa eu ver Aqui, ó Eu tive que acabar com ele, vovô Você matou ele? O que que eu ia fazer? Eu ia deixar ele acabar comigo? Aprender-se dele A gente ia ter que interrogar ele Ah, como, vovô? Ele tava com essa espada aqui Olha isso Espada Essa espada cortou a vila no meio, parece Essa espada O que que tem essa espada, vovô? Ele tava com essa espada? Sim, foi com isso Que ele usou pra fazer isso daqui, ó Ah, isso é pior Que eu imaginava Não sei quem tá atrás de você Não sei que organização é essa Não é o Zetsu da escuridão Tem alguma coisa acontecendo aqui Diferente Vovô, será que é uma organização nova Que eles tão dando dinheiro Pra acabar comigo? Não sei, não sei Mas essa espada aqui tava sumida Mas, o que que tem essa espada demais? É uma espada normal, parece O cara só era forte mesmo Se ele tivesse tocado isso aqui Você com essa lâmina Dessa espada aqui Ela consegue prender sua alma nela Pera, você tá falando que uma espada Consegue prender a minha alma Dentro dela? Sim Não, acho que não pode ser verdade É verdade E isso é uma verdade muito brava ainda Meu Deus do céu Então quer dizer que essa organização Ela é poderosa Então... Tá, vamos Deixa eu guardar isso aqui Vem comigo aqui, vem Imagina o seguinte Ele vai ficar sem o negócio dele Eu vou avisar o Hokai já Mas vem cá comigo, vem cá Aonde? Vamos lá pro esconderijo Não, vovô, vem aqui Eu preciso te contar uma coisa O que? Que coisa? Vem aqui pra casa É uma coisa muito confidencial Não sei porquê, mas eu tô sentindo alguma coisa em você diferente Hum... Ai meu Deus Ele já sabe Ele já sabe Tá Eu ia perguntar já Já isso Ai meu Deus do céu Eu vou ter que contar pra ele Eu vou ter que contar Tá Eu vou contar O que que você tem que contar pra mim? Vem aqui em casa Já tô indo já Ai meu Deus do céu Isso vai ser muito Ai, mas eu acho que ele merece saber, né? Eu acho... Eu traí você Tá Vou esconder isso aqui hoje Mais cedo Porque eu precisava te contar isso Olha isso O que? Olha isso O que que é isso? Meio que esse renegão Tava lá na nossa base O Tires Meio que escondido E do lado dele tinha um bilhete Que falava que esse renegão ia mudar o mundo Que ele é um renegão super poderoso, sabe? E tinha um bilhete com o meu nome Mas eu não fiz isso Me dá isso aqui Por quê? Me dá Ah, eu quero pra mim Me dá isso aqui Tá bom Não posso ficar com nada Eu tenho que estudar sobre isso Mas vovô Eu cheguei a três teorias que pode ser isso Por quê? Bom, uma é quando eu tava... O raio que tava no meu corpo Eu não lembro que eu fiz isso, sabe? Que eu criei esse olho Mas eu acho que não O segundo pode ser alguém se passando por mim E o terceiro que eu acho que é muito improvável Será que eu do futuro Guardei no passado Isso eu não sei se é possível Ih, nossa Tá bugando Mas eu tenho que pensar sobre isso Nunca tinha visto isso aqui na vida Você tá vendo? Ele parece um olho muito diferente, sabe? Sei lá, vovô Isso aqui Isso me lembra até aquelas coisas do colecionador do Jutsu Será? É, me lembra muito aquilo Será que não tem a ver com essa organização também, vovô? Hã? Falando nisso Será que essa organização tem alguma coisa a ver com isso? Pode ser que sim, vovô Porque eu não sei como a gente usava uma máscara da Ambu Não é só ninjas nomeados que tem a máscara, a roupa da Ambu? É, então Mas como é que ele conseguiu? Ele falou que era da Ambu? O que que ele falou? Não, ele falou que era de uma organização Que ele foi contratado pra me eliminar E que ele tava com a máscara da Ambu Pra se infiltrar em Konoha Então a gente tem que melhorar a segurança também, vovô É, realmente A gente tem que melhorar a segurança Tá muito limitado isso Tá entrando gente de placa Lembra que o Kawaki entrava toda hora aqui dentro? É, a gente vai ter que reformar essa vila, eu acho, vovô Acho que a gente tem que colocar umas armas ninja aqui em cima Pra identificar alvos e atirar neles Tem que fazer várias coisas Ninjas em voltas É, eu não sei porquê Mas eu tô sentindo que essa não vai ser a primeira Não vai ser a última vez que esse cara me atacou Essa organização Hum, então tá querendo dizer que tem mais pessoas? Você ouviu alguém mais? Hum, eu só ouvi depois que o cara foi eliminado Uma sirene, um código Só que eu não entendi ontem Parecia um uivo de um lobo Hum, pera, pera, pera Uivo de um lobo? É, parecia mais sirene Me diz que era É, era mais ou menos assim Um código militar, isso, Saruto E o que tem a ver comigo? É alguma organização forte que está atrás de você Ai, meu Deus do céu Por que logo atrás de mim? O que eu fiz? Ai, eu não sei, eu não sei Talvez eles querem você Eles querem alguma coisa de você Alguma coisa eles querem com você Só que, pelo visto Não passaram pra ele que eu tinha essa merrada Não passaram pra ele que eu tinha um sharingan azul Não passaram nada Então quer dizer que eles só sabem Tipo, as minhas coisas básicas, sabe? Ele não sabe que eu evoluí É uma organização secreta que está sendo comandada por alguém grande Quem grande seria? Hum, não sei Algum senhor faildown que está atrás de você Querendo seus serviços Mas, pelo visto, ele não queria meu serviço, não Ele queria me ver... Morto É Hora da jogada Será que tem gente fazendo pacto até com Zetsu negro, assim Fazendo esse tipo de pacto? Eu acho Ai, meu Deus do céu Isso é muito pra minha cabeça Vamos estragar se a gente acha alguma coisa, vai Sim